Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Opa! Chega mais! Vem, 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 vem! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais. Chega mais. Pulseira de Prata no ar, hoje, terça-feira, dia 3 de maio. Está começando mais um Pulseira de Prata. Solta a buzina aí, Nacá! Brasil! É, meu querido! É a potência de 3 da agosto em toda a região. Transmitindo ao vivo para você pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Meus amigos ouvintes que estão ligadinhos com a gente, que bom saber que você está no meio de nós. Que bom saber que você está ligadinho conosco, pelo rádio, pela TV, enfim, pela internet. Onde você estiver, né? Olha eu já me enrolando todo aqui, viu? Onde você estiver, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu, claro, você sabe, né? Quero almoçar com você juntinho. Coloca mais água no feijão. Coloca mais uma misturinha aí no prato. E bora com as principais notícias policiais de Três Lagos em toda a nossa região, viu? Nosso WhatsApp. Põe pra gente aqui, Matheusão. WhatsApp já, pro pessoal participar, tá aí, ó. 99273-2760. 99273-2760. Participa com a gente e o nosso Facebook, NACA, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Vem pra cá porque, olha, hoje o nosso programa está imperdível, tá? Muitas notícias do setor policial. E, ó, a gente já começa destacando as manchetes de hoje. Polícia Militar recuperou tubos roubados e apreendeu o receptador e também o autor desse furto aí. Nem tubos de PVC eles estão mais deixando passar, né? Que coisa. O motorista foi flagrado pela PRF transportando drogas na região de Paranaíba. Olha aí, olha o tanto de droga que tinha. Esse carro é o quê? Esse carro é mob? É o mob? É um carrinho pequeno, né? É um carro pequeno. Olha aí, olha o tanto de droga que tinha dentro desse mob. Meu Deus, não cabia ninguém ali. Só as drogas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E um homem que estuprou a prima de nove anos, ele foi condenado a oito anos no regime semiaberto. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A justiça tarda, mas não falha, né? Tarda, mas não falha. Já já você vai saber todos os detalhes sobre essas e outras aqui no nosso Pulseira de Prata. Pega a cadeira, puxa a cadeira, chega mais, porque o Rodrigo Lucas, tô no ar, ao vivo pra você. E claro, né? Quando chega o Rodrigo Lucas, você já sabe que é descontração, informação. Daquele jeitinho que a gente sabe, daquele jeitinho que a gente passa até você, Rádio 20, pra você, telespectador. Enfim, chega mais, Pulseira no ar. Olha, um homem foi preso por furtar tubos de PVC. É, tubos de PVC. E o outro acabou na delegacia por receptação após comprar os tubos furtados. Gente, olha, eu vou te contar uma coisa. A gente fala sempre aqui sobre isso, né? Se tem quem rouba, quem furta, tem quem compra. Mas nesse caso, foi todo mundo parar na delegacia. Põe a matéria no ar, vamos lá. A polícia militar foi chamada pra comparecer no bairro Vila Maria, no final da tarde de ontem, aonde um homem foi flagrado furtando ali tubos de PVC de uma obra. A vítima percebeu o que tava ocorrendo quando dois homens saíam da obra carregando tubos de PVC. O homem foi até uma loja de ferro velho, aonde ele vendeu esses tubos. A polícia militar chegou no momento. O comparsa conseguiu fugir, mas esse homem acabou preso e autuado em flagrante pelo crime de furto. O dono do ferro velho, sabendo que os produtos eram ilícitos, e sabendo que era um viciado em drogas que estava vendendo, sabendo que os produtos eram produtos de furto, ele mesmo assim, tomando ciência disso, comprou os produtos e foi levado pra delegacia e autuado pelo crime de receptação dolosa, aquele que quando a pessoa tem a intenção de comprar um produto, sabendo que é de forma ilícita, irá responder o processo em liberdade. Após o auto de flagrante e também os materiais serem catalogados e identificados na delegacia, foram devolvidos para a vítima. Nesse caso aí é mais complicado ainda a situação, né? O cara sabia que os produtos eram furtados. Então é mais complicado ainda pra ele a situação. Já é ruim quando você compra e não sabe que é furtado, depois você descobre. Já entra como receptação também. E aí quando você sabe que o produto é furtado, vai lá e compra esse produto, né? Você tá ajudando. Você tá ajudando o traficante, você tá ajudando o cara que furtou, né? Enfim, mas se deu mal, né? Foi todo mundo pra lá na delegacia. Aí eu quero ver explicar lá pro delegado, Não, seu delegado, eu não sabia que era furtado. Ele chegou na minha casa, ele ofereceu lá esses tubos aí por 10 reais, por 5,00. É, pra comprar uma pedrinha pequenininha. É porque esses negócios é caro, né? É caro esses negócios aí de droga. É, rapaz, o que esses traficantes faturam não é mole não. Mas a casa tá caindo, né? A casa tá caindo, a polícia tá indo em cima. Nós trouxemos aqui no programa Pulseira muitas bocas de fumo que já foram desmanteladas pela polícia aqui em 3 da Goça e continua. E continua, é isso mesmo, toma mesmo. Porque a polícia tá na bota e a polícia vai em cima. O trabalho da polícia é efetivo. Parabéns aos policiais militares. E nesse caso aí, meu querido, foi todo mundo parar na delegacia. Parabéns aos policiais, é isso aí. Ó, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar aprenderam na madrugada dessa terça-feira 70 mil reais. Enche a tela do dinheiro pra gente, Matheus. Olha aí. Imagina você com 70 mil reais, hein? Ah, 70 mil reais hoje eu compraria um carro. Eu entraria com um consórcio lá na... né? Não, Ana. Entraria com um consórcio. E ó, eu vou dizer um negócio pra você. Esse dinheiro todo que você tá vendo aí, quando a polícia abordou os indivíduos, eles falaram assim, não, doutor, esse dinheiro não é meu não. É, quando a equipe avistou uma caminhonete Chevrolet S10 entrando ali em Ponta Porã, vindo do Paraguai, era conduzido aí por um homem e um outro cara na carona também, os policiais, ao realizarem a abordagem, encontraram isso aí. 700 notas de 100 reais, totalizando 70 mil reais que estavam escondidas no banco traseiro do veículo. Os envolvidos disseram ser moradores de uma cidade de Mato Grosso e não apresentaram nenhuma documentação que comprovasse a procedência lícita do dinheiro, né? Ou seja, os policiais chegaram no local, a casa caiu, o malaco foi preso e aí pra explicar de onde veio esse dinheiro, meu querido, ah, não dá, né? 70 mil reais. Você com 70 mil reais, você ia ali comprar o quê? Você ia comprar uma bala no bar com 70 mil reais? Hã? Como é que você vai explicar que você tá com 70 mil reais debaixo do banco, ainda debaixo do banco escondido? Não, doutor, é pros bandidos não me roubar, né? É, eu tô levando esse dinheiro aqui pros bandidos não me roubar. Você acha que a polícia cai nessa? Não cai, né? Não cai. A ocorrência foi encaminhada aí pra Receita Federal de Ponta Porã, onde serão adotados então os procedimentos legais. É, meu querido, 70 mil man. O que você faria com 70 mil reais hoje, Ricardinho? Falei. É. Compraria um carro. Ah, você tá ligeiro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de oportunidades? Ó, você tá pensando em comprar um carro assim como o Ricardinho? Um carro zero, né? Ó, deixa eu te dar uma dica especial. Não vai entrar em financiamento não, tá? Cuidado, tá, gente? Cuidado. Eu tenho uma dica especial pra você. Alto Oeste Chevrolet em Três Lagoas. Quer dizer, vem cá. Eu não. Ela tá aqui. É, a Ana. Chega pra cá, Ana. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Como é que tá você? Bem, e você? Tudo bem também? Como é que passou o final de semana? Tudo bem, graças a Deus. É, tá bom. Ana, ó, o negócio é o seguinte, o pessoal que tá acompanhando a gente, muitas oportunidades na Alto Oeste. Muitas. O pessoal que quer fazer um consórcio, o lugar ideal é lá, né? É, lá é o lugar ideal, porque tem um time de especialistas, como eu sempre falo aqui. Você tem que fazer um consórcio, sim, que é o melhor método de compra, né? Mas você tem que fazer com um especialista, do que realmente sabe, vai te passar aí total segurança, sem golpes nenhum aí do mercado e sem mentiras. A gente falava aqui sobre os financiamentos, muitas vezes o cara vai na ânsia de ter o carro na hora, né? No imediatismo. Não, eu quero ter o carro agora, aí vai lá, faz o financiamento, tá, tô de carrão, mas aí tá com 30 carros pra pagar. Na Alto Oeste não tem disso, né? Não tem disso. E hoje eu vim dar essa dica aí pra você que tá me vendo, tá? Que você deve, né? Alguns de vocês devem ter visto ou pesquisado aí, ah, vou trocar meu veículo, visto as taxas de financiamento. Hoje com a alta da Selic, a taxa tá bem maior. Eu até tava fazendo umas continhas aí pra passar pra vocês, telespectadores. Hoje, se você for ver uma taxa de juros de financiamento, ela tá saindo de 1,62% ao mês. Ao ano ela vai sair aí quase 24%. Se você for financiar 40 amigos, igual vocês tão falando aí dos 70 mil, compra um carro, eu não descapitalizaria tudo, viu? Que daria pra eu te contemplar se comprar um carro e ainda mexer o dinheiro. Ó, fica a dica aí pros malacos, né? Fica a dica pra você que tem que fazer com o especialista. Hoje a taxa, então, com essa alta, se você for financiar 40 mil reais, você vai pagar 114% a mais. Fazendo aí em 60 vezes, vai dar uma parcela de 1.400 reais, um juros de 45 mil. Então, eu peguei 40 do banco, eu tô deixando 45 a mais pro banco. Os 40 e mais 45. Você tá pagando 85 mil reais. Com o consórcio programado, da Autoeste Chevrolet, pegando 40 mil reais, 42 mil, você vai pagar aí uma taxa de apenas 7 mil reais. Olha isso. E com parcelas de 500 reais. Gente, é muito barato. Muito. E com o poder de comprar à vista. Você negocia à vista e vê o desconto dado à vista. É a facilidade que só a Autoeste traz pra você. Então, você que tá assistindo a gente agora, ó, passa lá na Autoeste, fala com a Ana. É aquilo que a gente fala, né? Profissionais especializados que entendem do assunto pra passar aquela experiência pro cliente. E lá não tem esse negócio, não, faz isso aqui, que isso aqui é bom, tentando vender. Não é assim, não. Lá, a Autoeste oferece pra você as melhores condições, os melhores planos pra que você não tenha dor de cabeça no final do mês. É isso. E faça a melhor compra, a compra correta, né? Vai te passar, fazer uma consultoria personalizada. E lembrando, a Autoeste aceita seu carro como lance, você não fica a pé, né? E você não precisa comprar o carro da marca Chevrolet. Eu sou chevroleteira, mas às vezes você gosta de uma outra marca, você vai ter todo o nosso, né, atendimento pra comprar onde você quiser. Tá certo, Ana. Vamos passar o endereço pessoal que tá em casa acompanhando a gente? Vamos lá? Olha, eu sempre erro o endereço porque eu não sou daqui, viu, gente? Vocês me desculpem, tá? Ah, só vou gravar dentro aqui. É gerente de nove concessionárias. Sim, eu moro em São José do Rio Preto. Aí, cada semana ela passa em uma concessionária diferente. Isso, e fala o endereço diferente. Então, pra você lembrar tudo, a gente perdoa, a gente perdoa. É na Avenida Ranulfo, Marques Real, é 981, telefone 3221-1000. Venha pra Autoeste Chevrolet fazer o seu melhor negócio. Ana, obrigado. Muito obrigada. Tamo junto. Obrigada. Tamo junto. Essa é a Ana. Ó, vocês vão lá. Peraí, volta aqui. Fique aqui. Ó, vocês vão lá e falam assim, eu vi você no pulseira de prata. Isso. Pode falar. Por favor. Tá? Vai lá. Condições especiais você encontra onde? Só na Autoeste Chevrolet. Tamo junto, Ana. Obrigada, Rodrigo. Valeu. E ó, gente, a gente vai seguindo com o nosso programa aqui. É, a dica que eu já dei pra você. Volta a dar de novo. Pensa bem, tá? Olha, mais um motorista foi flagrado pela PRF transportando drogas na região de Paranaíba. O que que tá acontecendo com a cidade de Paranaíba, hein, gente? Dessa vez um jovem de 19 anos foi preso na AMS 240 com quase 300 quilos de maconha. É maconha pra mais de metro na camura. É muita maconha. Ê, rapaz. É, rapaz mesmo. O Jean Martins tem os detalhes e coloca pra gente na tela do pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o pulseira de prata. Isso mesmo, Rodrigo. Dois homens foram presos na manhã de sábado após serem flagrados pela PRF transportando maconha e rachixe. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina no quilômetro 106 da BR-158 por volta das 11h13 da manhã de sábado, dia 23. Momento em que abordaram o veículo fit palio de cor branca. Com o veículo ainda em movimento, passageiro e condutor desembarcaram do carro e empreenderam fuga em meio à vegetação. Ao realizaram a vistoria no carro, os agentes encontraram de pronto no banco traseiro e no porta-malas grande quantidade de maconha. Foi realizado um acompanhamento ali, fechou o cerco onde esses indivíduos estavam fugindo e ambos foram encontrados em meio à vegetação, sendo identificados como homens de 20 anos. Mediante os fatos, foi dado voz de prisão aos abordados e os mesmos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui de Pranaíba juntamente com o veículo e a droga apreendida. Ao fazer apesagens, os agentes constataram que no veículo havia 370 tabletes de maconha, totalizando 417 quilos e 400 gramas. Já na Delegacia de Polícia, após checagem do veículo no sistema, os policiais constataram que o carro estava adulterado, sendo que o original se tratava sim de um fit Palio Fireway de placas PVD 1H84 e não QBQ4A68 como constava. Não havia registro de furto ou de roubo do veículo, mas estava ali constando adulteração. Os autores foram autuados por tráfico de drogas e adulteração de sinais identificador de veículo automotor e se encontram à disposição da Justiça. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde. Tá certo, muito obrigado, Jean, trazendo as principais informações de Paranaíba. O que acontece em Paranaíba, você também acompanha aqui no Pulseira de Prata. Ó, a promoção explosão de prêmios está na reta final, faltam poucos dias para você concorrer num carro zero. É, meu querido, você pode levar para casa um Renault Kwid novinho, basta você comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, você já está concorrendo, viu? É facinho, facinho, ó. Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stock Car, Funeralia Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora e o sorteio, anota aí, dia 6 de maio e é ao vivo aqui pela TVC, tá? Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com mais pulseira de prata para você, mas antes, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está na live, ó, a Fátima Silva, a Milena Batista, o Riba Mar Leite, pessoal lá no Jardim Alvorada, ligado nas notícias, obrigado, viu? A Júlia Batista também, está falando aqui, ó, boa tarde maravilhosos, estou em Paranaíba, pessoal de Paranaíba ligado com a gente, enfim, vai mandando o seu alô, o seu abraço, eu mando aqui para você, aqui no nosso pulseira, tá? Intervalo comercial, vou banhar as palavras ali, volto já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. O Consórcio Autoeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês, para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de prata. Nessa, estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC, canal 13.1. Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de heavy metal? Ah, o Matheus gosta. Ele finge que ele é sério, mas não é sério. Comigo ele fala assim, sim. Mas depois aqui no off aqui, ele fica, dá risada. É, eu sei disso, eu sei disso. Ai, ai, ai. Gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, viu? Você que está aí no Facebook, manda para a gente aí o seu alô, que daqui a pouquinho, eu estou aqui com o meu celular aqui, já, já, eu mando um abração para você, tá? Vamos seguindo com o nosso programa, porque policiais militares que compõem a equipe do canil do 4º Batalhão aprenderam 40 quilos de substância análoga à maconha, que foram abandonados às margens da rodovia 463, saída para Dourados. A ocorrência se deu por volta das 14 horas e 50 minutos no último sábado, quando a equipe realizava um patrulhamento e avistou dois homens, que aparentemente pegariam ali um ônibus e já estavam com a mala de viagem. E ai, ao avistarem a viatura da polícia, eles começaram a correr, tomaram o rumo ignorado, e ai a polícia foi atrás, pegou todo mundo e graças, graças ao trabalho do canil, por isso que eu falo que é importante aqui o trabalho do canil, né, cachorros preparados. Inclusive eu fui lá no 2º Batalhão, conversei com o pessoal lá, nós vamos trazer várias matérias diferentes aqui no Pulseira para falar um pouquinho sobre o dia a dia do policial, o dia a dia da Getan, o dia a dia aí dos policiais que estão na ativa para, claro, trazer uma insegurança para você. Então, isso é muito bacana, vocês vão conferir aqui no Pulseira, né, já estamos preparando esse material e vamos trazer para vocês, tá bom? Então, ó, dá uma olhada nesse cachorrinho, olha que cachorrinho bonitinho, rapaz. Quem vê assim, né? Quem, hã? Canine? Ah, o Canove, verdade, é. Você sabia que os cachorros, que são da polícia, é tudo daquela raça, né? Que é uma raça que dá para você domar mais fácil, tem todo um procedimento lá que eles fazem. Então, parabéns ao Canil do 4º Batalhão e mandar um abração especial ao Canil do 2º Batalhão também. Nós vamos passar lá, nós vamos fazer uma matéria exclusiva. É o trabalho da polícia, né? O trabalho da polícia tirando de circulação essas drogas. E eu faço o quê, Naka? Eu faço o quê? Eu aplaudo, Naka! Eu aplaudo, Naka! Vamos! Aplaude! O trabalho bem feito tem que ser elencado aqui no nosso Pulseira. Vamos seguindo? Na capital, a mulher pediu socorro em uma maternidade por estar sendo perseguida pelo seu companheiro, que acabou rendido por um médico e PM. O caso aconteceu na maternidade Cândido Mariano. Quem tem essas informações é o Geliel Oliveira. Antes de colocar o Geliel, só um adendo aqui, né? Cara machão, né? Cara machão isso aí, mas depois a gente comenta. Põe a matéria no ar, vamos lá. Bom dia a todos. Bom, o destaque na capital dessa vez foi algo marcante. Após uma tentativa de agressão, uma companheira, um homem foi preso aqui na manhã de hoje, na porta da maternidade Cândido Mariano, na região central de Campo Grande. O suspeito foi rendido por um médico integrante da PM, a Polícia Militar, que estava armado e auxiliou a mulher quando ela correu em direção ao hospital. O casal discutia até que a mulher saiu correndo e o homem a perseguiu, jogando o capacete em sua direção. A mulher buscou, inclusive, abrigo dentro da maternidade local onde o homem foi rendido. A Polícia Militar foi acionada e o agressor encaminhado a DEPAC Centro, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Até o momento que se sabe que o casal estaria indo fazer uma visita a uma paciente. A nossa equipe de reportagem conversou, inclusive, com Jaqueline Medeiros, que é psicóloga da maternidade Cândido Mariano. Segundo ela, a ação foi muito rápida e o policial que teria intervido, inclusive, já estava de saída da maternidade quando o caso aconteceu. Esses são os nossos destaques. Eu volto com você. Obrigado, Gileal. Ainda bem que o policial estava lá, né? O policial estava lá na hora exata, no momento certo, e atuou ali. É que a gente fala, o policial é policial 24 horas, né? Policial, policial 24 horas. O jornalista também é jornalista 24 horas. Aconteceu um acidente ali, já vai com a câmera, já vai, não sei o quê. Está no sangue isso aí. Então, parabéns aí, esse policial que evitou o pior. Vamos falar de coisa boa. Panorama, materiais de construção, a opção ideal para você, para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, viu? Proporcionando sofisticação para a sua obra. E, claro, mais conforto para você. Panorama, materiais de construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Atenção, hein? Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone, anota aí, minha senhora. Está pelo rádio aí? Anota aí também, vai lá, ó. 3, 5, 2, 1, 16, 8, 4. 3, 5, 2, 1, 16, 8, 4. E pode chegar lá e falar assim, estava assistindo pulseira, o Rodrigo falou que eu vou vir aqui e é para falar que eu ouviu pulseira. Vai lá, tá? Garanto para você que você não vai se arrepender. O melhor atendimento da cidade de Três Lagoas é lá, tá bom? Panorama, materiais para construção. Você de Três Lagoas e toda a região está mais que convidada. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone, 3, 5, 2, 1, 16, 8, 4. Vamos seguindo com o nosso programa, porque crimes sexuais entre familiares no Cinturão Verde e que foi descoberto pela Polícia Civil após uma das vítimas denunciar o caso em 2021, ganhou aí uma nova fase. Um dos denunciados, ele foi condenado a 8 anos em regime semiaberto por ter estuprado uma prima em 2013. Que barbaridade. Isso aí foi no sítio da família. Inclusive, a polícia foi lá no sítio da família e descobriu que haveria mais vítimas e que a matriarca mandava elas se calarem. Que barbaridade. Põe na tela do pulseira. A segunda vara de justiça de Três Lagoas condenou ontem à tarde um homem de 27 anos a 8 anos de prisão em regime semiaberto. Já devido o tempo ter passado e ele ter convivido um bom tempo aí com a vítima. Ele também foi condenado a ressarcir a vítima com 20 mil reais para a reparação de danos que a vítima possa ter sofrido. O homem de 27 anos é morador do Cinturão Verde, convivia em um lote com a mãe, irmãos e sobrinhos. Em 2013, quando ele tinha 18 anos, ele teria abusado sexualmente de uma prima que tinha 9 anos. Ele teria ido buscar esta vítima junto com outras crianças na escola e ao retornar, deixando as crianças para os parentes, os pais das crianças, ele acabou não levando a menina de 9 anos para a casa dela. Ele levou a menina para o matagal, arrancou a roupa dela e passou as mãos nas partes íntimas da criança, obrigou a criança a pegar no órgão genital dele e tentou estuprar a criança, fazendo ali a conjunção carnal. A criança gritou por socorro e conseguiu fugir do autor. Ela foi até a escola do bairro Vila Piloto, onde pediu por socorro. Os pais foram chamados e, desde então, a família vinha se esquivando de permanecer no convívio familiar, já que a matriarca da família, uma idosa de 77 anos na época, pedia para que todos ficassem inquietos, que ela não toleraria que os filhos fossem presos, os netos, que não gostaria que o caso fosse parar na delegacia. As vítimas eram colocadas como culpadas por serem estupradas e molestadas. A vítima ficou em silêncio até que, em 2021, no mês de agosto, ela procurou a segunda delegacia de polícia civil, já maior de idade, e registrou o boletim de ocorrência, contando tudo o que teria acontecido. O caso de estupro, ele não caduca. A polícia civil, por meio da segunda DP e também da delegacia da mulher, entraram no caso. E, após investigações, descobriram que, nesse lote, haveria mais crianças sendo abusadas sexualmente por primos e tios. Três homens e a idosa foram presos, levados para a delegacia, onde foram autuados, por estupro de vulneráveis e também por ocultação de provas e intimidação de vítimas, para que as mesmas não contassem. Algumas vítimas foram identificadas, inclusive meninos, que teriam sido molestados pelos primos e também pelos tios. O caso foi levado para a justiça da Vara da Infância e Juventude e também para a segunda Vara Criminal, que, nessa segunda-feira, já fez o primeiro julgamento. Um homem de 27 anos, que teria estuprado a menina de 9 anos, em 2013, menina essa que trouxe à luz esses casos macabros que ocorriam naquele lote. O homem, ele chegou a fugir da cidade na época e depois retornou para Três Lagoas quando o caso ganhou publicidade e ele, mais outras três pessoas, foram presas. Agora, em regime semiaberto, o homem irá cumprir oito anos de pena e terá que ressarcir a vítima com esses 20 mil reais. Tá certo, é, é complicado a situação, família do problema. Gente, não temos tempo mais para nada, vamos para dois, Matheus, um, dois, três e quatro aqui. Ó, beijo no seu coração, volto com você amanhã, quarta-feira, meio de semana, com mais um Pulseira de Prata e, ó, conto contigo, viu? Valeu, forte abraço, a gente se fala, a gente se vê, tchau, obrigado! Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770, Oral Unique, por você, sempre o melhor. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique, por você, sempre o melhor.